Amor, eu tô a besta da caralha do Retro Zé de toda hora. Na hora do detenção, no terror, na hora do tempo, eu tô com a... Eu! Fala, galerão, é o Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um Destruição Policial aqui, mano. Tem muito tempo que eu não trago. Então, você que gosta de Destruição Policial... Eu não entendi o que ele pagou. Já não te esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra dar essa moral total pra nós aqui. E hoje é o seguinte. Nós vamos fazer uma zoeira muito insana aqui, porque temos carros ali até de youtubers, tá vendo? Nós vamos caçar a galera que roubou os carros dos youtubers aí. E, mano, conta com o like de vocês aí na presença aí, no conceito, beleza? Partiu pro vídeo. Então, bora, né, rapaziada? Daquele modelo, já deixa o like. Pode ir, pode ir, gente, pode ir. Pode ir, já desligaram o mapa, já desligaram tudo? Já. Já. Já? Hum, aí, Pedrão, Lázaro. Eu também ainda de breve. Só bora. Vamos subir, Zé Paulinho, que nós vamos precisar de nova sessão. Aqui, é aquele conceito, hein, Lázaro e Pedrão. Vamos pegar um por um na cocota, hein. Siga meus bons, siga meus bons aqui, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos pegar na cocota. Acho que não ia ser passado. Sabia que a gente ia colocar cocota. Cocota, você vai ver agora, você vai ver agora, relaxa. Não, fala isso não, meu Deus. Aqui, ó, pode cercar, pode cercar, pode cercar. Pode cercar? Pode cercar, pode cercar. Achamos o Meliante aqui, ó. Eita, buguei, buguei. Eita, o que o Meliante arrumou aqui? Que é isso, Lázaro? Beijando o pau logo de manhã cedo. Pelo amor. Nossa. Pode pegar, Pedrão. Pode pegar, Pedrão. Tô indo atrás. Eita, e eu bati-me? Eu tô batendo no metrô. Tá aqui, tá aqui comendo as armas. Tô buscando, hein. Tô buscando, hein. Poxa, eu não tô conseguindo... Muito ruim de trampo. Muito ruim de trampo, velho. Ah, então cê tá... Peguei de novo. Bora lá, só completa, olha. Oi, Zé Paulinho. O que ele tá muito lagado? Nossa, dei uma só, mano. Devagarzinho, mano. Caralho, tá me carregando, velho. Já peguei um aqui, já peguei um aqui, já, pra ficar esperto. Volta, volta, volta dele, volta dele, volta dele. Volta dele. Acho que ele tá quase morrendo já, Capitão. Tá quase morrendo? Ripinho, meu... Essa é a ideia. Tô rodando aqui, Fred. Ô, mano. Esses carros nosso tá horrível, velho. Ou o meu, né? E eu tô achando o coração. Não, eu tô achando o coração. Não, coisa tão de sacanagem. Não, tá até ali. Nossa, mas eu cê zoom ao vivo, hein? Nossa, mano. Eu vi uma I8 passando por mim agora, entendeu? Pega, pega. Nossa senhora. Não, não, não. Eu só não peguei agora. Não, não, não. Morreu não. Morreu não. Eita. Ih, pegou um sem querer. Ô, Vitor Black aqui. Morreu não, Black. Como é que cê sabe que é o Vitor Black? Ué. Uai, meu filho. Eu sou polícia. Ah, peraí. Desculpa, desculpa. Uai. Sou... Boa lá, velho. Sou polícia. Agora é com o PC, gente. É, ué. Como é que cê sabe que é o Vitor Black? Eu sou polícia, ué. Vai, prende ali, Mike. Eu já puxei a capivara. Desci na capivara. Ei, o Vitor Black nem é dando direito. Nossa, eu não vou reduzir aqui, Doro. Que o máximo motor foi em casa. O carro não troca de marcha mais. Olha o tolo de policial passando ali, ó. Já era, Blake. Pegou, pegou, ele pegou. Pode testar o ônibus, testar o ônibus. Não, ainda não. O carro não troca de marcha. Ai, morreu. Agora, agora foi. Agora foi. Vamos lá. Os caras, tá todo mundo preocupado, né? Nossa, aqui era ele perto da frente. Ah, não. O Brent tá com nós. O Brent tá com nós agora, né? Tá nu. O Brent tá de veneno, velho. E lá, amanhã. Não é possível que o Black não morreu. Não é possível que o Black não morreu. Agora tu morreu. Mano, eu tô beijando tanto pau aqui, mano. Eu também, o Mike. O Brent tá acertando. O Black foi, hein? O Black foi? O Black foi, foi, foi. Foi. Ó o Zé vindo aqui. É, viu? Não aconteceu, não aconteceu. Ó o Zé, ó o Zé, ó o Zé. Vai de lá no palco. Tá bom, pode o Zé. Tá pouco o coração. Tá feito de nada, não. Ai, meu Deus do céu. É, foi dois já. Foi dois. Foi dois. Tô conseguindo ver, meu Deus. Tô conseguindo ela ali. A guerra tá muito ruim. É, eu vou virar, hein? Carro da corporação. Pega, então. Mano, é agora. Sai daqui, sai daqui. Errou. Ai, ai, ai. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Como é que ele conseguiu frear, mano? É. Quase que... Aperta lá no arco. Eu acho. Ah não, Luiz. Ah não, Luiz. Eu acho que ele conseguiu frear ali, mano. Luiz bateu de frente comigo. É que o freio dele é preto. Ah, mano. Ah, mano. Tá bugando o Zé Paulinho, véi. Eu dei uma porrada na indequina. Prazer no chão? Não. Não, o que me ferrou foi o Luiz ali. Vocês são de boa. Eu também tô sem mapa, filho. Não é muito, não pode dizer ainda. Pimpa. Pimpa. Pegou, pegou pra matar. Pegou pra matar. Ai, como é que ele não matou? Como é que ele não morreu ali, véi? Ah, agora ele não matou. Agora nós capotou ele. Você capotou. Agora nós capotou. Como é que ele não morreu ali, véi? Ai, meu Deus do céu. Joga pra árvore. Sai, meu negócio. Nem eu não, pô. Que Microsoft é o Cabo Pedro aqui, pô. Vem com a parede de lado. Vem com a parede de lado. Vem com a parede de lado. Meu Deus, Adelio. Viu com o Pedro bater na arvore. Aí, ó. Tô lá. Não, não é possível que não matou, véi. Mano. Não matou. Agora morreu. Ai, ai. Ai, ai. Ataque o Soviet, ataque o Soviet, ataque o Soviet. Aqui, 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 não. Nossa, nossa, nossa. Prende, 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 prende. Vem. Andei. Prende, 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 prende. Prende, prende, prende. Lázaro, na hora que eu chegar, Lázaro Sul, tu embarque, hein. Já foi, Márcio. Aí, eu matei, eu matei, ó. Eu perdi dois tempos. Nossa senhora. Prende, pega o Márcio. Prende, pega o Márcio. Prende, pega o Márcio. Prende, pega o Márcio. Roubou o carro do Renato Jaci, hein. Não fodei falar com o parceiro lá do sul. Cara, tentaram me matar na minha... Nossa senhora. Ô, pra pra cá, não. Ô, mano, tem gente flicando aí, mano. O Márcio tá flicando. É, o Márcio. Ah, mano. Aí não, véi. Já era pra ter finalizado já dos tempos. Bora, agora é bom. Chegar pra matar, hein. Vou te parando. Nós vai entrar na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein. Nossa senhora. Nos matou. Ele levantou. Prende, prende. Prende, prende. Prende, prende. Só fui pego aí. É, eu viro pego. Ah, linda, linda. Eu vou avisar, roxi. Peguei, peguei, mas não peguei errado. Ó, até alguém entrando no comboio aí, ó. Que isso? Ó, mano. Eu tô mesmo a perseguição. Aí, pegou, pegou, pegou. Machuca, machuca. Prendeu, prendeu, prendeu. Ah, morre, morre, morre. É, eu expulso o cara e o priso, ó. Vambora. Vambora. Bora pra outro Aí ó, é esse mesmo aí, Brenão É esse mesmo aí, Brenão Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que senhora, toma aqui é de lado Toma aqui é de lado Vem que, vem que cara, Fredão Toma, Fredão Toma Toma Aqui o nível de procurar fica maior, negão Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Cadei duas burdoadas gostosas nele aí Vai, chega alguém atrás aí Nossa, Tomi Vou cair isso aqui, Jesus Eu tô no lisozinho aqui, gente, é judeu Puxa, meu pai Você tem que tá junto com nós aqui, Zé Paulinho Machuca Aí, para, para ele aí, para ele aí Que eu vou dar um ataque sovietico Para ele aí que eu vou dar um ataque sovietico Ataque sovietico Ataque sovietico Ele vira, ele vira Ó, sovietico, ó, sovietico, ó, 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 ó Não, não, pô Não Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vogelar Seu deus Gosto do senhor Corte Ei, galleries Como é que você tá Cadê alguém lá Tu deu bom Ataque sovietico Pimpa Eu te da, n posesinha, ó Moh Sua начala Junta, junta ele, junta ele Junta a ele, junta a ele Monty, co Jum... Banco 100% Falta quem agora no rolê? Falta o Ravel Mano, o Luís, nós vamos pegar tipo as 10 estrelas do GTA agora, tá ligado? Agora o bagulho vai ficar louco É o bagulho, é o caloquer, irmão Agora o negócio tá sem É pra pegar a parte do vídeo e esquecer Eu tava indo de fundo, de lado, não tava nem nada, velho Eu vim aqui na principal cabida, eu achava um monte Achei, achei, achei Ai meu do céu Vão todo mundo num só, mano Que eles não aguentam, não O Luís, cara Bora no Luís O Ravel aqui, o Ravel O Ravel aqui, o Ravel Vai no Ravel aqui, velho Vai no Luís, tá no Luís Vai no Luís O Ravel aqui, o Ravel aqui O Ravel aqui, o Ravel aqui Não, 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 não Tem nada não, né Meliante Então encosta aí, Meliante Então encosta aí, que vai tomar porrada pra garar dentro da coroa Eu não tenho nada não, 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 não Eu não tenho nada não, senhor Eu não tenho nada não, senhor Eu tô sem habilitação Tô sem habilitação, tô sem habilitação Tô sem habilitação, senhor, chega devagar, senhor Chega devagar, né Rapaz, chega devagar Fala com o Kid Pengala depois, velho Chega devagar Nada que o Pix não resuma, velho Velho, Meliante 3 milhões de fugidos O Pix tem que ser na hora Eu tô conferindo o telefone Tem que ser gordo Tem que ser gordo Eita, é pra corporação inteira Chima do céu Ligou Ai, peraí, deixa eu ver 60 e 50 aí Chima do céu, olha o ataque subindo Daqui a pouco, daqui a pouco Vai, vai, quebra, quebra Quebra, quebra Peraí, peraí, peraí Último, último Aí, aí, aí Aê Bota só o Luiz, agora Só a polícia, só o Luiz Ô, velho, o Luiz tá do outro lado, mano, olha Ô, lá, não valia não, hein Ô, lá, não valia não, hein Luiz tá do outro lado, mano Bora buscar aí do mesmo jeito Vamos buscar Cadê o comandante? Cadê o comandante? Tô chegando, tô chegando Comandante tá aqui Gente, esses caras aí, que força é essa? Oxi Pô, eu tinha batido de frente Nesses caras aí, nem desentou, hein Que isso? Nossa, pegaram o Aí, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Dá licença, dá licença, Fred Peraí, Fred Chodão soviético, chodão soviético Vai, 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 vai Tá preso aqui? Nossa senhora Que isso Isso Eu tô tudo, a tudo mano É eu não, é o Luiz Marcelo E se com wr i rap por aqui, velho Toma que esses cair rs aí tá batendo tudo Bora Fred Vou botar o nome lá, tá Vale aí Mano cara, eu to apertando a caralha no Retro Zeta toda hora Eu não tenho tesouro, eu não tenho caralho, não tenho roupa Que droga Que que esse maluco fez? Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Acabou, acabou Acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Tamo junto, valeu Tamo junto, beijo